Galera, velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo do jogo Slime Rancher, a nossa fazenda de gosmas pegajosas E se você gosta desse jogo, clica logo no like, beleza? Que no episódio passado, eu fiz a missão aqui no laboratório do Vitor para liberar o drone avançado E a próxima missão é o que? Liberar o laboratório e preciso de 600 falhas, ou seja, slimes falhos Aí eu fiz essa missão, quer dizer, fiz boa parte dela antes de começar a gravar, porque senão ia demorar muito Pegar 600 aqui, estou com 536, e eu jogando mais esses daqui, vai completar 600 É agora galera, vou ficar com o laboratório só para mim, vai ser meu de verdade? Tem certeza Vitor? Será que é verdade mesmo? Vambora, 599, o último, foi! O laboratório é meu, o laboratório é meu! E o resto? Acabaram? Acabaram as missões! Não existem mais missões aqui galera, e eu estou só jogando o resto que eu consegui Pronto, arreguei esses cubos, que é muito importante para fazer algumas construções no laboratório, né? E, como é que funciona aqui? Por onde que entra no laboratório? Eu nem sei! É aqui? Nossa galera, olha isso! Eu vou poder fazer criação de slimes aqui? Ah, pode! Olha aqui, tem 1, 2... Olha essa parte que da hora! Tem só 2 espaços, não acredito! Deve ter mais para cá! 3... Nossa, é gigante, hein? Eu já contei isso aqui? Não, 1, 2, 3, 4... E essa parte? O que é isso? Do nada uma... Árvore de limões? Por que que tem uma árvore? Será que foi ele que criou a árvore de limões e o slime quântico? Será que foi? Tudo feito aqui? Olha isso! Todos os biomas do mundo aqui... Olha mesmo galera, então será que tudo partiu desse laboratório? E aí, qual a sua teoria? Estou achando que o Vitor que criou tudo aqui... Enfim... Já vou aqui começar a fazer criações... E me pediram o que? Caderninho, como sempre... Tigrado, mais dente de sabre... E torvelinho, mais vagalume... Para eu colocar uma armadilha... Pessoal, só que eu vou colocar essa armadilha... Mas vocês que vão decidir qual gigante eu vou trazer... Porque depende da comida... Vou colocar aquela última master... Para ver qual que vem... Vocês decidem aí qual gigante vocês querem... Deixa eu logo fazer aqui um curral... Aqui é bom para colocar sabe o que? Os emaranhados... Porque eles ficam bem separados... Daqui... Tipo um emaranhado aqui longe... Mas não... Já coloquei muitos emaranhados... Só se vocês pedirem... Que eu misture emaranhados com outros tipos... E eu esqueci de colocar a árvore de morangos... A plantação de morangos... Lá naquela outra parte... Eu falei que ia colocar no episódio passado... E acabei esquecendo... E me falaram também para colocar um galinheiro... Lá perto dos emaranhados... Então já temos um aqui... E eu vou colocar um aqui mais para cá... Pronto... Mais um curral... Aí eu vou colocando tudo que puder... Isso... 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 Pronto... Galera agora eu estou com dinheiro aqui de sobra... Porque eu não vou mais atualizar a fazenda... Já atualizei até o último nível... Que gastava muito dinheiro... Agora eu tenho aqui... 219.527... Vou ver o que eu posso comprar... Eu estou precisando decorar minha fazenda... Tem muita coisa de decoração... Que eu não comprei... A última coisa que eu comprei... Foi um arbusto... Lá que... Até... Não gostei muito... Eu queria uma árvore gigante... Será que não tem? Decorações aqui... Vamos ver... Ah... Vou aproveitar logo... Tecnologia... Ah... Dá para eu criar um teleportador dourado... Vou criar... Estou precisando de outro teleportador... Criei... Utilidades... Aqui armadilha... Master... Criei também... O que mais que dá para criar? Um vaso... Um vaso de tacto... Um cacto encontrado no deserto de vidro... Que prende slimes... Ah... Legal galera... Então quer dizer que ele vai prender... Se eu colocar ele... Vão aparecer slimes... Ou outros objetos... Lá... Interessante... Então é tipo uma armadilha... Eu não sabia... Viu... É bom ler... Para saber como que funciona... Então eu preciso só de 4... É... Favos de mel... Eu vou construir esse cacto... Acho que é bem interessante... Vamos ver... É o cacto armadilha... Muito bom... Muito bom... Deixa eu só alimentar aqui... Eles... Olha aí... Alimentando vocês aí... Opa drone... Vamos lá... Eu acho que eu... Criei um drone... No episódio passado... Esqueci de colocar... Não foi não? Ou eu estou enganado? Se não me engano... Eu criei... Dois drones avançados... Não só um... Vou já ver aqui... Ter certeza... Para ver se minhas contas... Não estão erradas... Tá... Deixa eu pegar um pouco mais de... Pera... Porque já sabe... Né? Os torvelinhos... Provavelmente... Devem estar fazendo tornado... Lá na fazenda... Como sempre galera... Que eles são muito famintos... Aqui tem uns torvelinhos... Vocês ó... Pera para vocês... Ok... E o resto das peras... Fica para outra metade... E eu acho que eu vou colocar um drone avançado... Sabe aonde? Nessa caverna bem aqui... Vou ver né... Que isso? Olha aí galera... Só eu sair... Que tem um torvelinho aqui... Mas você tem comida torvelinho... Por que você saiu? Eu não estou entendendo... Você está querendo bagunçar né... Só porque você agora tem espada... E esse leitor de... De que... Quem assistiu Dragon Ball Z... Vai entender né... Está parecendo eles de Dragon Ball Z... Eita... Olha o torno de galinha que eu tenho... Só uma... E os caçadores... Calma... Calma que eu vou multiplicar... No meu multiplicador de galinhas... Clonador... Sei lá... Ah não... Não funcionou... Nossa... Galera... Esse item aqui... Eu nunca entendi... Ele não funciona direito... Tipo... É um clonador que dá toda hora errado né... Tá bom... Eu vim caçar galinhas no deserto... Um ótimo lugar para caçar galinhas... Vamos logo pegar aqui... Opa... Beleza... Já vou pegando um monte... E... Voltando para casa... Porque né... Será que tem... Gengibre dourado aqui? Falando em gengibre dourado... Eu preciso voltar... No laboratório para pegar o gengibre dourado... E eu também... Olha... Tem que pegar as cápsulas... Com gemas de ouro... Que eu esqueci no paraíso né... Eu vou voltar ainda... Um dia... Mas ó... Acho que os vasos de tacto... Deve ser isso aqui... Não é cacto... É tacto... Eu pensava que era tacto... Olha ali... Um monte de coisa que eu deixei... Geléia de pimenta... Essa cera aqui... Eu já tenho um monte... Não quero... Quero geléia de pimenta... Depois eu venho buscar mais viu... Preciso alimentar os caçadores... Bem rápido... Cadê caçadores? Estou aqui... Galinhas para vocês... E vou deixando esses aqui para crescerem... Porque... Olha isso... Eu vou montar um galinheiro... Sendo que eu tenho um galinheiro vazio... Mas vamos ver no que dá né... Eu falei que eu não ia deixar mais o galinheiro vazio... Me desculpa pessoal... Me desculpa... É porque... Eu gastei muita galinha... Alimentando esses caçadores... Que eu tenho medo deles ficarem bravos... E agora... O drone avançado também alimenta né... Então ele está pegando galinha... E jogando direto aqui... Para eles... Ok... Eu vou gastar isso aqui... Com vocês... Vocês também estão com fome né... Eu ainda vou fazer a criação lá né... Pronto... Está tudo ok... Deixa eu ver aqui como é que está na... Nessa caverna... Outra coisa... Eu preciso liberar um espaço galera... Na mansão... Eu já liberei o do laboratório... Lá daquela outra parte da floresta... E agora está faltando esse daqui... Só que eu preciso fazer uma missão... Eu acho que ainda não é essa... Deixa eu ver... Ah é sim... Não é essa? Sei lá... O que que é isso? Não galera... Acho que ainda não é a missão não hein... Depois dessa que é... A missão para liberar... O... Esse espaço... Eu não sei o que que eu ganho... Com essa missão ali... Quem souber... Me diga aí... Qual é... A... A recompensa... Enfim... Cheguei aqui na... Caverna... Vou colocar um drone avançado... Se minhas contas estiverem certas... Eu tenho um drone avançado... Aqui! Ahá! Estava certo... Então... Minhas contas estavam certas... Agora eu vou colocar aqui... Ahn... Você drone avançado... Vai pegar o que? Nossa... Eu não estou conseguindo... Alvo 1... Plots? Não... Acho que não galera... Porque o outro já está pegando plotes... Vai ser legumes... Porque aqui tem legumes e frutas... Então... Origem... Plantações... Destino... Currais... E ele vai pegar também... Frutas... Origens... Plantações... Destinos... Currais... Pronto! Vai ser um drone... Que alimenta apenas... Nossa... Eu estou sem água... Porque quando a gente volta da... Aquela outra dimensão... Ficamos sem água, né? Eu estou precisando criar alguma coisa... Tipo... Eu quero uma fonte aqui na minha fazenda... Não tem água... Eu tenho que buscar água lá... Nas docas... Sabe? No lugar onde os... Slimes aquáticos moram... Eu vou ver se tem como colocar uma fonte... De água aqui... No meio da fazenda... Porque... Estou precisando, hein? Temos drone preguiçoso... Tá... Enquanto ele não está funcionando... Eu vou alimentando... Os da caverna... Ok? E a geléia de pimenta... Preciso colocar lá no laboratório... Rápido... Aqui vocês... Com... Cebola bizarra... Certinho... Vamos lá que eu preciso fazer a criação... Que vocês me pediram... Tigrado com dente de sabre... Torbelinho com vagalume... Então... Eu vou pegar... Vagalume... Que está de noite, né? Os fluorescentes... Que já estão por aqui... Opa! Tudo bem? Beleza? Tá... Os vagalumes... Nossa... Tem muita coisa espalhada... Que eu esqueço de pegar... Olha isso... Vapor espiral... Eu jogando vapor espiral no chão... Sendo que há um tempo atrás... Eu estava... A procura... Agora tem tanto vapor espiral, né? Tá... Cadê vagalumes... Florescentes... Vocês estão aqui... Engraçado... Eu já deixei eles tanto no... No estilo secreto... Que eu nem lembro direito... Como que eles são de verdade... Eram azuis, né? Azuis... Um dia eu ainda vou voltar... Para o estilo normal... Então já tenho aqui... Florescente... Agora eu preciso de... Torvelinha... É só pegar a gema do torvelinho... Que está bem aqui... Dar um tempinho aqui... Vou jogar aqui cenoura para vocês... Beleza? Porque vocês são muitos... Eu falei também que ia esvaziar... Esse curral... E não esvaziei, né? Tudo que eu estou falando... Eu não estou fazendo... Eita... Está virando uma bagunça minha fazenda... Não... Não, pessoal... Vou ajeitar... Vou pegar aqui uns cinco também... Obrigado... Agora vamos lá... Para o laboratório... Eu podia fazer logo o do tigrado, né? Fazer logo os dois... Só que não vai dar espaço... Porque tem... Geléia de pimenta aqui no... No inventário... Então bora lá... Colocar logo a geléia de pimenta... Que eu quero criar esses tactos... Vamos criar um tactos... Armadilha de cacto... Geléia de pimenta... Fica aí... Agora eu vou pegar uma coisa aqui nessa máquina... Opa! Vem um monte de favo de mel! Beleza! Agora dá para criar os tactos... Vamos lá... Vou criar... Mais uma decoração... Para a minha fazenda... Cadê tactos? Não... Não é decoração, não... Tacto é utilidade... Fabriquei... Canhão hídrico... Dá para fabricar? Ah, dá para fabricar... Eu vou fabricar tudo que eu puder... Esse aqui é bom... Porque é um canhão de água... Então será que eu posso pegar água... Nele? Ou não? Eu vou ter que deixar... E colocar água nele... Porque... Se tiver fantasma... O canhão hídrico... Destrói eles automaticamente... Então eu não tenho... Preciso mais ficar preocupado... Enfim... Onde eu vou colocar esses tactos? Bem aqui... Tá bom? Vou colocar o tacto bem aqui... Tacto! Olha! Olha! Instalando! O tacto é... Como é que fala? Bem tecnológico... Bonito, hein? Vamos ver... Se vai aparecer coisas aí nele... Que ele vai prender... Objetos e outras coisas mais... Enfim... Vamos lá! Agora eu preciso de 5... Tigrados! Onde vocês estão, Tigrados? Nossa, eu encontro tanto Tigrado agora... Só porque eu vou querer... Não vai aparecer... Quer ver? Eu tenho certeza que vai acontecer isso... Tigrados! Cadê vocês? Não tem... Ali! Ahá! Obrigado! Vem cá! 1... 2... Só 2... Galinhas e galinhas, né? Não posso me esquecer das galinhas... Tenho que levar galinhas... Para o galinheiro e para o novo galinheiro que eu vou fazer... Com aquele clonador de galinhas que não funciona... Parece que veio um defeito de fábrica... Tá, vou colocar 2 lá... Só 2, né galera? Tá bom! Depois eu completo mais a minha coleção... Mas enfim... Já venho buscar esses... Eu tenho tanta coisa para pegar... Tanto objeto... Vou levar também isso aqui... Ah não, não posso porque... Eu tenho que pegar os... Plots de dente de sabre... Já instalou? O que é isso? Tem um tempinho... Ah tá! 30 segundos para instalar... Que demora, hein? Só 2... Vamos lá! Agora eu vou no laboratório... Vamos colocar nossas primeiras criações no laboratório... Vamos que vamos! Eu queria poder fazer uma criação de falhos, galera... Só que eu acho que não pode... Porque quando a gente sai de lá... Olha! Tem uma ponte aqui... Quando a gente sai daquela... Dimensão... Eles somem... Então vamos lá! É... Deixa eu dar aqui... Torvelinhos... Com... Torvelinhos com vagalume... Então vagalume... Com torvelinhos... Eles não evoluem... Olha! Planeta angelical! Ficaram bonitos, hein? Gostei! Inventei o nome para eles... Planetas angelicais... Gostaram? Eita! Só que estou esperando tornados... A qualquer momento... Mas ficaram muito bonitos, ó... Agora vamos para os... Tigrados com dente de sabre... Mas espera aí... Eles não tem presas aqui... Agora que eu vi, ó... Eles não tem dentes... Mas agora... Evoluam! Eita! Olha! Agora virou um tigre de verdade, hein? Evoluiu, tigre! Super tigre... Super tiger... É nóis! Olha! Vou comprar aqui... Uns brinquedos... Deixa eu ver... Olha esse robô! Ah, tá! Então temos aqui o quê? Bola de cristal é para os cristalinos... Galante pelúcia... Cadê? O de vocês é... Esse aqui, né? Não... Luz noturna é esse... Para você... Aqui... Se acalmem... Eu vou colocar os dois... O do... Torvelinho é o quê? Deve ser o planeta, né? Esse aqui, né? Certo! Então de cada um... Aqui... E vocês... Dente de sabre... E... Tigrado... Novelo de lã... Tigrado e... Dente de sabre... Será que tem? Olha! Que da hora! Os do dente de sabre... É um dinossauro? Aí, ó... Dinossauro para vocês... E... Um novelo de lã... Porque vocês são tigres... São felinos, tá? Fiquem calmos... Que eu já venho trazer alimento... Eu tenho que colocar alguma coisa aqui... Que alimente os dois... No caso... Eles gostam de frutas... E esse daqui... De... Não é fruta... É... Vegetais... Vixe... E eu tô... Peraí... Deixa eu só ver uma coisa aqui... Se eles se alimentarem de vegetais também... Frutas... Vixe... Frutas... E frutas também... Então... Eu vou ter que fazer uma... Sei lá... Já volto... Já volto... Que eu tenho que pensar aqui ainda... Vamos lá... Decorar a fazenda... Um galinheiro perto dos emaranhados... Vamos lá... Galinheiro... Um galinheiro vazio... Eu vou fazer o galinheiro... E eu preciso também de morango... Onde tem morango? Tô precisando de morango... 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 Eu deletei, né... Minha plantação de morango... Agora eu tenho que saber... Onde tem morango... Agora morango na minha fazenda é raro... Olha... Cresceu... Já cresceram... Que rápido... Tô muito feliz... Tô com um galinheiro... Com duas galinhas... Eba... Tá bom... O que que tem aqui pra pegar... Pedra gelatinosa... Fóssil slime... E caco de vidro... Beleza... Ó... Cheguei aqui... Vixe... Eu nem vi o caco... O tacto... Quer dizer... O cacto... Tacto... Ali... Galinhas... 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 Preciso colher algumas... Colher, né galera... Galinha agora virou planta... Preciso caçar algumas galinhas... Aqui... E levar pro meu novo galinheiro... Pro novo galinheiro lá dos... Quer dizer... É... Amaranhados... Hum... Aproveitar pra ver se tem algum gengibre dourado por aqui escondido... Tem algum gengibre dourado escondido por aqui... Tcharam... Não tem... Eita... Que isso... Só porque eu vim aqui... De nada tá caindo fogo do céu... Tchau... Aqui... Olha o tacto... Que da hora, tacto... E aí... Você tá... Bem... Você vai chegar com armadilhas aí... Daqui a pouco aparece... Peraí que eu já volto, viu... Eu tenho que construir um galinheiro... E morangos... Eu preciso de morangos... Urgente... Cheguei... Tá... Então... Os amaranhados... Eles estão aqui... Se eu construir... Aqui também tem amaranhados... Então... Nossa... Eu vou construir aqui... Só perto desse... Eu devia ter colocado os amaranhados pra cá... Poderia mudar, né galera... Vou mudar... Eu vou mudar vocês de lugar, viu... É amaranhado perto de amaranhado... Será que tem problema? Sei lá... Vamos lá... Ah... O que foi? Ah... Aqui tá uma plantação... Deixa eu deletar... Demolir terreno... Galinheiro... Com tudo que tem direito... Cerca alta... Isso aqui também... Isso aqui também... Pronto... Olha que galinheiro da hora... Com três galinhas... Vamos ver se eles se alimentam lá... Acho que esse aqui eu coloquei errado... Porque eles não gostam disso... Vamos lá... Vai... Bora ver vocês... Se vocês conseguem pegar uma galinha daqui... Vai... Será que eles conseguem? Vocês aqui... Nossa... São muitos... Eu não vou conseguir pegar... Só se eu criar... Tô em dúvida agora o que eu faço... Vou deixar aí... Do jeito que tá... Cadê? Acho que eles estão de barriga cheia... E eu preciso ainda de morangos... Morangos, morangos, morangos... Onde tem morangos? Preciso caçar morangos... Mas antes... Já volto... Já volto que eu preciso deixar essas coisas aqui no... No laboratório... E vocês... Aqui ó... Não fiquem tristes... Quer dizer... Não fiquem bravos... Eles ficam muito explosivos... Literalmente... Galera... Quando estão com fome... Né? Olha aqui... Explosivos... Pois é galera... Tá... Difícil... Eu não vejo a hora de chegar um novo evento... Para... Eu... É... Conseguir... Esse novo slime que vai vir... Nesse evento... Espero que esse ano tenha, né? Pra quem não sabe do que eu tô falando... É... Todo Natal... Ou perto do Natal... Eles... Criam um evento que aparece um slime novo... Se não me engano o nome dele... O nome dele é... Twinkle... Acho que é Twinkle... Alguém escreveu aí... É Twinkle... Não sei... Se alguém souber comenta aí... Que eu esqueci como é que é o nome desse slime novo... Ok... Bora ver... Me pediram pra decorar minha fazenda que tá muito vazia... Já coloquei um vaso de tacto... Agora de decoração mesmo... Ah... Palmeira... Ah não... Precisa de favo... Pra que que precisa de favo de mel pra ter palmeira? Tipo um coqueiro... Pra quê? Olha... Eu vou colocar essa coluna azul... Canteiro de grama... É bom também... Eu não tenho... Eu tô precisando... Bora lá... Máquina... Eu vou decorar agora... Ah... O canteiro é isso aqui? Será? Mas já tem um monte... Não é possível... Tem que ser uma coisa mais bonita... Isso aqui é tipo um mato do jogo... Preciso de bastante... Plorte rosa... Que é importante... Opa... Tem alguns... Vou pegar... Pegando... 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 Obrigado aí... Dentes de sabre... Vocês são demais... Enquanto isso... Vou jogando beterraba pra vocês... Eita... Ainda preciso ir em busca do morango... Ainda preciso alimentar os que estão no... No deserto não... No laboratório... É muita coisa, galera... Daqui a pouco... E eu vou liberar mais um espaço... Eu já tenho quantas criações... Pessoal... Eu vou lançar aqui uma dica... Quem sabe quantas criações de slimes eu tenho no total... Vamos ver aí quem consegue descobrir... É difícil... Nem eu sei... Nem eu sei quantas eu tenho... Eu acho que mais de 20, né? Será? Mais de 20? Ou mais de 15? Acho que mais de... Não, acho que 20 não... Menos... Deixa eu ver aqui... Vou comprar algumas coisinhas... Que tem pra comprar, né? Caramelo... Um monte de teletransportador... Olha esse sino... O doce soado... Esse sino... Curioso... Que acalma qualquer... Ah... Que da hora... Esse sino acalma slime feroz... Então se eu colocar do lado... Do lado dos caçadores... Eles nunca vão ficar bravos... O que eu preciso pra fazer? Esse sino... Cadê o sino? Sino... Sino... Cadê o sino? Cadê o sino? Eu comprei o sino... Não tem... Tá por aqui... Deve ser capricho, né? Não... Olha isso aqui que da hora... Uma cesta de basquete... Pra jogar basquete com as gozas pegajosas... Cadê o sino? Não tô achando... Ah, tá aqui... Nossa, eu preciso de dois... Dois fósseis... Só... Calma... Calma, calma... Que eu... Tem tanta coisa que eu preciso... Que eu já não sei mais de nada... Eu ia criar o quê? Tá, vamos lá... Vou criar isso... Ah... Um canteiro de grama também... Esse aqui não dá mais... Deixa eu ver... Canteiro de flores... Também não dá... Esse aqui dá... Canteiro de flores estelares... Grama... Não dá... Preciso de mais de duas geléias de pimenta... Tá bom... Vamos lá... Vamos decorar... Vou colocar aqui também... Nessa parte do laboratório... Pra ficar bonito... Hum... Aqui... Vou colocar aqui... Sabe o quê? Canteiro de grama... Nossa... Igualzinho... Não, pera... Aqui não... Já vou tirar... Não quero mais... Como que tira? Peguei... Vou colocar outra coisa... Isso... Eita... Parece que eu nem coloquei nada... Parece que já faz parte do jogo, né? Desculpa... Eu tava aqui... Viajando... Eu preciso alimentar... Nossa... Eu preciso de frutas e... E legumes, né? Pra alimentar lá os do laboratório... Tô aqui com peras... E vou levar lá pra eles... Eu tô muito atrapalhado, galera... Muito atrapalhado... Eu sozinho aqui... Socorro vocês... Planetas angelicais... Vocês gostam de... Fruta, né? Tá certo? Não... Tá certo... É isso aí... Prontinho... Pra vocês aqui... E vocês gostam de vegetais... Só são dois, então... Tranquilo aí... Tá certo? Não gostaram? Por quê? Eu acho que eu errei, hein? Nossa... É carne! Eu não acredito... Agora mais um pra pegar... Galinha, né? Agora tá complicado... Calma aí, já volto... Eu errei o alimento... Trazer duas galinhas ou quatro... Quatro galinhas pra vocês... Ai, ai, ai... Vida de criador de fazenda de slimes... Não é nada fácil... Tá ficando cada vez mais difícil a cada segundo... Pra vocês... Eu volto aqui... Eu vou criar também aquele sino... Preciso só da... De mais umas coisinhas... Do fóssil, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui... O fóssil... Que eu tenho umas... Máquinas lá no... Deserto... Cheguei! A máquina tá funcionando aqui... Daqui a... Cinco minutos... Enquanto isso... Eu vou pra cá... Pegar o que tem nessa... Nessa aqui primeiro... Olha... Gelé de pimenta... Um monte... Eita! Essa cera eu não quero... Pode levar... E aqui? Tá, vai... Vou levar essa areia... Prontinho... Estou aqui de volta... Deixa eu ver... Não tem nada de fóssil aqui, não? Preciso só de dois... Queria criar esse sininho aí... Pra acalmar... Essas feras... Que são os caçadores... Cadê? Não pegou nada... Tô achando que não tá funcionando, hein? Será que ele tá ativado? Não funcionou... Aqui... Tá bom, né? Fazer o quê? E eu tenho agora um teletransportador dourado... Que eu já comprei... Já fiz, inclusive... Olha o tanto de geleia real... Três! Três de uma vez... Nossa, é muita sorte, hein? Três de uma vez aqui... Deixa eu pegar... Agora eu tô trabalhando mesmo, hein? Aqui... E vou colocar um teletransportador... Direto para a floresta... Vai ficar bem aqui, tá? Teletransportador dourado... Nossa, eu tenho dois... Ah, sim! Porque coloca um no início e outro no final... Outra coisa... Eu vou colocar aqui, galera... Uma armadilha... De... Gigante... E comente aí... Qual que vocês querem que eu traga para a minha fazenda... Ele vai ficar da... Aonde? Bem aqui... Nossa, eu queria colocar ele bem aqui... Então... Já sei... Vou colocar bem aqui, ó... Uma armadilha... Aqui... Depois vocês decidem qual que vai... Qual comida que eu vou colocar para qual slime vir, tá? Vamos ver aí qual que vai ser mais votado... Eu acho que eu já sei qual que vai ser mais votado, hein? Tenho quase certeza... Bora ver se eu vou acertar... Aqui... Vamos lá... Agora... Colocando um... Teletransportador... Na floresta... Que eu não preciso mais fazer esse caminho gigante... Eu vou colocar um teletransportador para cada lugar... Tem floresta... Tem ruínas... No deserto já tem... O que mais que tem? Ah... Nas montanhas... Eu também preciso de... Um transporte lá... Teletransporte... Morango... Achei... Finalmente... E aí... Estou com morangos... Vou fazer uma plantação de morangos... Eita... Tenho que levar galinha lá para os laboratórios... Esqueci... Estou muito esquecido hoje, hein, galera? É muita informação... Ai, ai, ai... Que coisa difícil... Preciso de mais drones avançados para me ajudar, hein? Certo... Então... O meu teletransporte vai ficar bem aqui... E... Cadê? Pronto... Aê! Cheguei! Fui embora! Certinho... Aproveito para pegar umas galinhas da roseira... Que tem um monte aqui que eu sei... Olha o tanto de tigrado aqui... Galinha da roseira... Cadê vocês? Onde vocês estão? Tem um monte aqui... Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Só? Só isso? Não tem mais nenhum, não? Só esse pouquinho de galinha? Ali tem uma galinha pedregosa... Olha o tanto de morango que tem aqui... Nossa, tem um monte aqui... Beleza! Valeu! Agora eu vou alimentar lá os... Caçadores... Que já foi? Não, acabei de pegar... Tô confundindo... Vamos logo alimentar aqui os caçadores... Antes que algo aconteça com a minha fazenda organizada... Ou não... Tá aí pra vocês, ó... Prontinho... Beleza? Vou colocar... Você aqui... Colocar algumas aqui... E o resto eu vou colocar... Ah! No laboratório... Já ia esquecendo... Eu já ia levar pro outro... Galinheiro... Mas eu vou colocar essas aqui lá no laboratório mesmo... Porque os tigrados... Dentes de sabre estão com fome, né? E eles estão um tempão... Sem se alimentar... Mas agora... Eu espero que vocês gostem aqui do... Do alimento, hein? Cheguei! Não fiquem bravos! Aqui! Ufa! Não fiquem bravos aí, ó... Um monte de galinha... Tudo tranquilo? Tranquilíssimo! Acho que eu vou fazer um... Um pé de morango aqui também... Porque eles gostam de morango... Eu já alimento... Plantação... Já coloco aqui... 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 Aí já... Jogo um moranguinho... Vai cultivar... Engraçado... Uma árvore dentro de um laboratório... É possível, né? Porque já tem uma lá... E agora eu vou pra aquela outra parte... Colocar... Mais um... Pé de morango... Eu queria... Eu quero colocar ainda, galera... Aquele coqueiro, né? Acho que... Faltava que a gelé de pimenta... Acho que eu consegui já... Só faltava ela... Porque são tantas coisas que a gente precisa... E... Cheguei... Não conseguiram pegar as galinhas, não? Achei que eles iam conseguir... Plantação... Colocar... Tudinho aqui... Certo... Jogo aqui... Beleza... Vai pra vocês... Pronto... Tá... Opa... Aí, ó... Tchau pra vocês... Já volto... Vamos ver se... Já consegui o fóssil lá... Pra criar esse sino... Quero ver como é que eles ficam... Pegar mais um pouquinho disso... Jogar aqui... Pra todo mundo ficar enfeitado... Vocês... Ninguém tem aqui, hein? Todo mundo precisa... Ficar... Igual... Quero todo mundo da minha fazenda desse jeito... Com essa nova fantasia... Vamos lá... Acho que falta pouquinho tempo... Agora vai... Quer ver? Cadê? Tcharam... Tá pronto? Aê... Fóssil... Aê... Quatro fósseis... Perfeitamente perfeito... Agora sim... Já posso fazer minhas criações em paz... Que eu sou um cientista agora... Ha, ha, ha... Olá... Tudo bem? Tudo bem? Chegando de novo... Vamos jogar tudo aqui... Ok... Aqui... Criei... Deixa eu ver de decoração de novo... Se dá pra fazer o coqueiro... Dá também... Aê... Agora vamos ter coqueiro... Na fazenda... Vai ficar algo... Mais parecido com praia... Do que fazenda... Será? Vamos ver... Aqui... Vou colocar um coqueiro bem aqui... Vamos ver... Palmeira... Olha! Que da hora, galera! Ficou bem legal... O que mais que eu posso colocar? O sino do domesticador tem que ficar do lado dos caçadores... Nossa, e agora? Eu vou tirar isso aqui... Pegar esse artefato e colocar... O sino do domesticador... Será que ele vai funcionar direito? Será que eles ouvem? Espero que sim, viu? Espero que vocês ouçam... O sino aqui do lado de vocês... Porque não tem outro lugar pra colocar... A não ser se fosse aqui também... Aqui eu vou colocar outra coisa... Ah... Canteiro... De flores estelares... Vai! Olha! Tá legal, hein? Gostei! Essas árvores gigantes... Deram... Uma coisa bem... Diferenciada pra fazenda, né? Vocês gostaram? Então... Espero que vocês tenham gostado... Não se esqueça de deixar seu like... Se inscrever no canal... Ativar o sininho... E... Tchau! Tchau!